A assurtação já começou, ela vai jogar de tanto Vem novinha pro caô, que o bonde pega bolado vai Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Pra ficar suave vai fuder fumando baseado Pra ficar suave ela cê tá fumando baseado Toma peru, toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Pra ficar suave vai fuder fumando baseado Pra ficar suave ela cê tá fumando baseado Vai, vai, bota anel Vai, vai, porra negra, porra negra Vai, vai, porra negra Vai, vai, porra negra Vai, 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 porra negra Porra negra Toma peru, toma caralho Toma peru, toma caralho Bota anel E ae, e ae Gui Marques Bota anel Carlinhos eu não quero saber de nada Bota anel 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 Assurtação já começou Ela vai jogar de tanto Vem novinha pro caô Que o bonde pega bolado vai Toma peru Toma caralho Toma peru Toma caralho Pra ficar suave vai fuder fumando baseado Pra ficar suave ela cê tá fumando baseado Toma peru Toma peru Toma caralho Toma peru Toma caralho Toma peru Toma caralho Toma peru Toma peru Toma peru Toma peru Toma peru Toma caralho Bota anel E ae, e ae Gui Marques Bota anel E ae Gui Marques Bita bota anel Carlinhos eu não quero saber de nada Bota anel Só um pouquinho aí Bota anel 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 Bota anel